a gente fala que foi o primeiro ano entrei em primeiro em quarto a você que calma a gente não ainda não o anotou eu ai vai começa nossa mano se eu não ser não fui eu não fui eu não fui eu do lado do não é eu isso nunca aconteceu comigo mas já aconteceu comigo mas eu sempre dou sorte de pegar os itens isso é um bug é um bug né é porque tipo às vezes não dá tempo deles serem quicados aí coisa e agora sim tem 10 o carinha vai morrer na flecha o café de parkour mano nossa que vergonha e vai me chamar de hack a quase matei da que nossa aqui é o que é muito fácil a você quer não vamos acabar com a linha de flecha matei pronto matei só para o meio é para fazer parkour aqui ele foi seco tipo morreu nossa eu já não quero que eu não estava aqui velho user joined your channel quem é então aqui do meu lado mas não é tu quem foi quem foi o body channel fui eu voltei antes oi fala fã mano muito fã é muito fã muito minha fã cara que isso o notário velho é muito cuzão para ver para para eu também parou para o quanto eu aprendeu o hunter o notário aprendeu uma coisa nova na vida dele o fã não faz trigo e eu fiz um bom bom não é de ar e não é um cachorro a não que eu quero que ele cai a hum o 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 Quem é cagou no meio? Ai, é vocês. Nossa, velho, como vocês são hackers. User left your channel. Ready for you. Ready for you. Eu vou te esperar. Are you ready for you? Só tem nós? Só tem nós. Tô com repulsão. Ah, velho. Esse aqui não vai dar peso, não. Eu nem poçãozinha tenho. Eu não vou dar peso. Ah, é que tá aqui. Eu vou dar uma pessoa. Eu vou dar o que você tem que pagar. Eu vou dar um pouco de um tempo. Ah, tem um, tem um, duas Dimas aqui, ó, tá o Nautilus, vai fazer a espada, ó, tem uma picareta de Dima, dá cinco de dano, faz uma espada de ferro. E já rapaz tudo, vai, isso aí é louco? Nossa, tô sendo deslumido agora. Ah, não, 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 não. O negócio é feio, vou quebrar. User foi mudado do seu canal. Madeira debaixo da água. Avis aí quando acabar. Não. Deixa eu ver. Você quer uma picareta ou um machado B? Eu quero os dois. Os dois dá cinco de dano, então, um machado. Uma espada encantada. Ah, minha espadinha de pedra é outra coisa. Eu tenho um negócio aqui de aspecto flamejante, quem quer? Eu, 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 falei primeiro, eu falei primeiro, eu falei primeiro. Mas você só tem algo pra bater, né? A Bia não tem. Eu tinha que dar com a Bia, porque ela não tem nada pra bater. Meu Deus, tu quase tão surdo, pai. Dá pra mim logo, porra. Ah, eu vou dar... Então, então. Vou dar o machado pra... Ó, picareta. Vem pra cá, Bia. Ô, lá tá eu. Lá tá eu. Eu tô com a espada repulsão, um hit. Isso aí, rapaz. Eita, pega. Faz, faz de mim, velho. Eu não vou bater. Faz de mim, velho. Aposto que vai todo mundo focar nela. É, claro. Eu vou minerar, velho. Eu vou... Ficar fora, no mínimo. É mesmo. No mínimo, no mínimo, fica fora. Eita, ro! Tchau, tchau. Obrigado. Será que na paz vai ficar se melhor alguma coisa, porque não dá pra mim ir pra x1 com cês assim não. Eu aqui ful nada e cês aí ful tudo, véi. Isso aí é louco. Eu tô com peitoral com P1. Então mano, tá fudindo aí, vai tomar banho. A Bia tá ali sozinha. Sai daqui Bia. Tô daqui, eu tô minerando. Cheguei aqui primeiro, aqui é a minha área véi. Minerando aqui na paz. Eu já tô aí assando ful. Tchau. 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 o 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